aí galera hoje a pegada aqui é outra hoje aqui é colocação de piso porcelanato estou colocando porcelanato aqui de 60 e pouco olha o alinhamento olha o alinhamento do piso ficou bom ontem estava fácil né ontem era só andar de barco curtir a natureza mas hoje está assim ó olha aí ó pegada aí e o alinhamento do piso aí gente é assim mesmo a gente que trabalha nessa área né a gente tem que sempre é o caso da minha filha aqui aí eu vim colocar para hoje eu não trabalho no dia de hoje hoje é feriado 7 de setembro né aí eu vim aqui hoje ó mais um alinhamento os vestimentos da pila do piso beleza e é assim show de bola e aqui também a escala que eu fiz ó essa escala aqui eu fiz faz tempo já isso aqui é feito enchido de uma vez só e a gente estamos aqui e aqui tem essa visão aqui atrás ó aqui ó tudo isso aqui quadro de esporte skate tem tudo aqui ó essa é da janela do quarto deles e aqui está o o piso né a gente está aí hoje aí na colocação porcelanato notificado né vamos aí quem gostar aí dá um like aí na gente aí esse canalzinho está pequeno aí mas a gente está de tudo vai um pouco agora era só pesca e remada mas agora também tem a eu trabalho na área de construção civil e reforma aí vou colocar sempre alguma coisa aí valeu obrigado